E aí E aí E aí Oi, sou Tachinho Esse aqui é o primeiro Pergunte para o arigatão E a primeira pergunta Como eu entrei na banda Eu tinha várias bandas Aí quando Eu contribuí O nosso Itá Ele estava precisando Eu falei mano, tô dentro Nossa, sempre gostei de tocar ninho E cheguei pra ele Mas vamos lá, pra cima Festa aqui de uma banda Tem uma influência que eu gostava Eu gosto muito de metal Óbvio Motorhead Mas depois Tem um jogador É muito isso É meu gol favorito Foi bom jogar muito Os nomes eu joguei muito long Eu também Eu também Tenho um gol de jogador Não é uma basquete muito É um trajado, é o nosso esporte físico, pô. A galera que tá fazendo falta aqui nessa pandemia, no show... No show, ter aquele papo com a galera, esperar, chamar a gente pra tirar o rato, trazer um foto pra caralho. Eu prefiro o Pokémon pela minha unidade, porque as melhores que vocês quiserem é assim mesmo. Sejam as aberturas, sinceramente, de maneiras. Mas Pokémon pela minha unidade, eu gosto disso. E esse aqui é sua pergunta pro Anigatão. Então mande sua pergunta aqui no IGTV ou no Instagram pro próximo, porque eu não sei o que vai ser. E aí, o Yata, o Ita, o Gabs ou o Joe, né, são os dois nossos integrantes. Valeu!